Por causa do assassinato do Chandler, os americanos acharam conveniente, dali pra frente, fazer um outro tipo de enquadramento para a situação no Brasil. E aí, eu tenho a impressão que foi assim que iniciou o seu banco. Não sei por quê, elementos da esquerda acharam que ele seria um espião americano. E resolveram, então, fazer o presunto do moço. A execução bárbara do capitão americano Charles Chandler, na presença da esposa e do filho de nove anos, também teve um impacto imensamente negativo sobre as Forças Armadas. As Forças Armadas, na minha opinião, principalmente o Exército, sentiam que estavam na defensiva contra as ações dos terroristas cada vez mais violentas.